Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que batam, sabor de saudade O meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou dançando no ritmo de visão Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que batam, sabor de saudade O meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, demais, demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas eu estou dançando no ritmo de visão Mas eu estou dançando no ritmo de visão Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas eu estou dançando no ritmo de visão Tô na batida Esse tempo de correr atrás Já passou Já passou Esse coraçãozinho aqui O quanto apanhar tá legal Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor E digo, vá Tu se prepara pra sofrer E prepara pra ligar E prepara pra rolar E prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Você prepara pra sofrer E prepara pra chorar E prepara pra roer A galera vai gostar Eita, mercadoria! Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calê Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Na minha reira E se prepara Gente, a gente vai tocar Mais uma rola Vamos ver a doze a orina Encontra a tua gente Vamos embora Até o olivê Vai, vai Vai, vai Vai, na batida Chegou Bora, Jair, marajada Bora, vamos ver Vai, vai, na batida Vai, na batida Galera de um outro Jair, junto de nós Aquele abraço, hein Menino Como o negócio tá bom, hein Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Foi só que eu toque do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver A paz e prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se eu soubesse E sou eu quem tô tirando Meu estresse Imagina se eu me descobri A marquinha Eu deixei no teu cangote O som que a galera gosta de ouvir O som que a galera gosta de ouvir O FIFO Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu quem tô tirando O teu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei O teu cangote Tira o pé no chão E sou eu quem tô tirando Abraçando o parceiro de um vestido do forró Obrigado pela força do Jé Cheia de mania, todo negócio Obrigado Jé Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te ver Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Diga, 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 diga Diga, 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 diga Jigui, 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 jigui Jigui, jigui, jigui Jigui, jigui, jigui Chilo, bebe, che Para, digi, do monte Chamo pra casa, quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Isso aí! Jigui, jigui, jigui Jigui, jigui, jigui Jigui, jigui Jigui, 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 jigui Vamos lá. Vamos lá. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço com você. E não tem dia, não tem hora, nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá, quando quiser me usar, vinca meu louco, eu vou te amar. Vamos lá. Chama, chama, chama. Cadê esse jeito? Eu não vou me rover, nem para de quem vai me fazer sofrer, eu não vou me rover. O quê? Eu não vou me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover. Eu não vou me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover. Eu não vou me rover, nem para de quem vai me fazer sofrer, eu não vou me rover. Eu não vou me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover. Eu não vou me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover, nem para de quem vai me rover. Com atenção, segurança. O homem já está batendo. Bota pra descer, bichão. Chama na pegada, no suíço. Menino, o dançarino já está perdendo o equilíbrio. Chama na pegada, no suíço. Chama na pegada, show! Chama na pegada, show! Chama na pegada, no suíço. 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 De todos os tempos Tem amor na vida que não sobra a vida Esse cara e vocês, alunos da prova, via Nego mesmo, vivo, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, chamo de nome A vida que falou de ano, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não rigou E a pena de não se incomorrer o meu sofrimento Mesmo que saia da tua vida, me renda Apesar de não morrer, eu tô bebendo Mesmo que você me ligue, você segue sendo A maior salvação de todos os tempos A maior salvação de todos os tempos Puxa, Geraldinho Chega mais uma Vamos lá, pegada assim, menino Isso é Cláudio Lima A maior salvação de todos os tempos Ninguém pode parar Ninguém pode parar A aviãozinho, danadinho A maior salvação A maior salvação Ninguém pode parar A aviãozinho, danadinho A aviãozinho, danadinho A aviãozinho, danadinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho O calor só desce sempre O redório já dançou E brigo por qualquer paixão Hoje caiu na folia No início, o dia nesse corrosão Eu passei, eu posso escolher o tom Vou arrastar a pé Cantando o rei que a morena gosta Hoje eu todo rei, a lourinha quer Eu vou trazer uma canção maravilhosa O nome da música é Solinho Saboroso Composição do meu parceiro Esquidim O homem já morou muito tempo aqui na região E hoje moro na cidade de Paraipaba Em qual fez uma canção que é estourada no meio do mundo E com participação de Claudio Lima A gente fez um vídeo que tá estourado aí, menino Vamos embora! Puxa, Geraldinho! Puxa, Geraldinho! Esse corrom não vai parar Esse balão, mexe gostoso É saboroso, bota pra coragem, chão! Eita, pecado, meu! O gaminho, machucando, mexe com a lembra Tá todo mundo querendo Passeia pra dançar A poqueira estourou, xiquitóquio explodiu O gaminho saboroso é preferido Do gaminho, machucando Vamos embora! Puxa, xiquitóquio! 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 Ó o dançarino com a cigarra Aí acaba baixo, menino Bora, bê, bora, bê, chega, bê Ligamento machicado, machicado, e pra cá Todo mundo querendo, você via pra dançar A batera estourou, a chiquitote e explodiu Ovinhos amoroso é preferido do Brasil Ligamento machicado, machicado, e pra cá Todo mundo querendo, você via pra dançar A batera estourou, a chiquitote e explodiu Ovinhos amoroso é preferido do Brasil Doce e balanço, mexe gostoso É saboroso, esse forró não vai parar Doce e balanço, mexe gostoso É saboroso, esse forró não vai parar Doce e balanço, mexe gostoso É saboroso, esse forró não vai parar Doce e balanço, mexe gostoso É desse jeito, vai botando quatro a menino Ele é o Felipe, a Sousa, desalha, de sobrancelha A melhor vida, os vários meninos Cheiro me meia Bota pra desenha Bota pra desenha Bota pra desenha Bota pra desenha Bota pra desenho Ao vivo Chega mais um aqui e achou Chama na pegada Eu estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Não poderei viver Mas não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quer me matar Bora seu Dudu Bora seu Dudu Bá, bá, bá É show Eita forrazinho Eu estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio O vazio em mim É assim que eu ando O vazio em mim Pensando em você Fome das pedras Per me matar Eu não consigo ficar Sem teu amor Olha o velho em mim E nessa angústia Eu sei que eu ando Eu não soube Não vou chorar Não vou chorar Me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Quando ela me liga Coloca atenção Te mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa Bala das amigas Não fica comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama na pegada, bichão É show É Cláudio Lima Ao vivo Olha só os vereadores Alguém vem junto com nós Prefeito aí, é isso? O Tarela e ela já tá falando E tanto saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela me liga Coloca atenção Vem, bebê Te mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Chama na pegada, bichão Vamos trazer a lapada de forró Pra galera curtir, hein? É show, é show Essa é só pra tomar Bota a batida É show É show, é show É show, é show, é show Ao vivo, ao vivo, ao vivo Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E enquanto a noite vai saborizando, no clarão da aurora Os integrantes na vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair E sair de que? Eu não sei o rumo, para onde vou Eu muito vagamente, me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebidi e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Chama a pressão O som e a galera Ah, o mercado de vida O meu parceiro é vinho O meu parceiro é do povo É show, é show Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Titi do Monte Roma, boa noite Venham a voar aqui na zona sul A dor do amor Pega o outro amor E a gente cura Eu vi curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Já vazouzinho Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair E sair e que chego Já não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Nosso melhorador de matéria Tá no jogo Tá no jogo Chama na pressão Bechando Eu vivo, eu vivo Ao vivo Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E enquanto a noite Vai saborizar No clarão da aurora Pois integrantes Na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair E sair de que? Já não sei o rumo Para onde vou Eu muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi de fã E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Chama na pressão Mais uma boate azul O chão e a galera Gostei de novo Muito parceiro é Vim Muito parceiro é do povo Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Titi do Monte Toma toda noite Tem uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É do outro amor E a gente cura Eu vi curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Já vazouzinho Também foi embora Fecharam-se as portas Qual é o nome Nosso velho ador É de matéria Tamo junto Chama na pressão Deixa